A gente melhora nisso, a gente desenvolve antecipação. Vamos colocar. Aqui, ó, esse aqui é o Gabriel. Gabriel do lado dos iguais, tá? Aqui é o lado dos iguais. E o Gabriel vai sacar lá. Se o seu adversário, seu parceiro, né? Que você falou parceiro. Se o seu parceiro, ele é destro, então, quando você saca o saque aberto aqui, cai no forehand dele, que é a direita, né? Se ele for destro. E quando você saca aqui, no lado das vantagens, e você saca aberto, cai no backhand dele, certo? Então, qual que é a visão aqui que a gente tem? Se eu tô no iguais, saquei aberto, ele vai rebater de direita. E se eu tô na vantagem, eu saco aberto, é na esquerda. E o que que acontece aqui? Teve a dica da colega lá, que ela saca no ponto fraco. E se por acaso, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas têm o backhand como ponto fraco, né? Não é? A maioria das vezes, você joga com várias pessoas diferentes. Se você tem um pouquinho de experiência de não jogar sempre com a mesma pessoa, você vai perceber esse padrão. E se você ainda não percebeu, eu sempre conto aqui, tá? Porque eu já conheci muitos jogadores de tênis, já dei aula pra muita gente. Então, eu sei que o ponto fraco da maioria das pessoas é o backhand. Na maior parte das vezes, é mais fácil ela ter um forehand bom do que um backhand bom. E aí, se você tá, né? Se for isso o caso, se no caso o seu parceiro tem o backhand pior, aí seria melhor direcionar aqui, ó. Porque aqui ele tem que pegar de backhand. Daí seria o saque fechado. Aí você teria que, quando tá no lado dos iguais, você tem que sacar no fechado. Tá? Essa já é uma primeira ideia de você fazer, talvez, um ajuste, uma mudança. Porque você concorda que aqui você tá sacando na direita, aqui você tá sacando na esquerda. Em um dos dois lados, você pode fazer uma mudança. Se, por acaso, for a direita, o ponto fraco dele ou dela, não sei. Aí, quando você tá aqui, aí também é a mesma coisa. Você saca no fechado pra cair no forehand ou na direita. Então, assim, você vê, é uma coisa tão simples que outros colegas já usam. Só que, assim, a gente precisa adaptar pro nosso jogo também. E outra coisa que me chamou muita atenção pra gente finalizar a live aqui, que é uma coisa bem legal, que é o que eu falei que você vai levar pro seu jogo, não só pro saque, como pro seu jogo. Lembra que o tênis é um esporte de habilidades abertas. E é um jogo... O jogo de habilidades abertas significa que as situações que acontecem, as jogadas, elas são imprevisíveis. A gente não tem como saber... Eu sei que tem um pouco, mas... Mas a gente não tem como saber o que vai acontecer. Porque, né, Deus deu o livre-arbítrio pras pessoas e deu pro tênis também. Se o cara quer sacar aberto, ele saca. Se ele quer sacar no corpo, ele saca. Se ele quer sacar fechado, ele saca. Se ele tem capacidade, são outros 500, tá? Mas ele pode fazer. Então, por isso, o tênis é de habilidades abertas. Ele pode fazer várias coisas diferentes. E o que que acontece? O que que torna ele emocionante? Ele até difícil nesse ponto? É justamente isso. Porque você não sabe como é que vem a bola. Você não tem como adivinhar como vem a bola. Tá? E até, né, assim... É que eu não consigo falar uma coisa sem falar outra. A gente melhora nisso. A gente desenvolve antecipação. Por isso que... Ah, por isso que você já sabe onde vai a bola. Porque tem. Então, quando a gente se desenvolve no tênis, a gente desenvolve a capacidade de antecipação. No caso, pro seu adversário, seu amigo lá, cara, você já tá dando 100% da antecipação pra ele, assim, ó. De bandeja. Porque se você quase 100% das vezes, saca aberto aqui, aberto aqui, ele já sabe onde você vai sacar. Então, isso vale pra fundo de quadra, pra tudo. Se ele já sabe... Se você tá fazendo uma jogada padrão e repetindo essa padrão num jogo que é imprevisível e que você pode, você, ser mais imprevisível, então você tem que usar isso. Então, a gente fala que a questão da variação, você ter mais variação pra surpreender o seu adversário. Por que que não saca no corpo igual o colega Wilton? Por que que não saca no ponto fraco igual a colega Nicoluzzi? Olha que ambiente construtivo de táticas aqui também. Olha que pergunta legal. O Léo Bardesi perguntou qual a frequência para utilizar dropshot. Olha que interessante, hein, Léo. Boa, boníssima pergunta. Pergunta para o Alcaraz. Pergunta para o Carlitos Alcaraz qual a frequência para utilizar o dropshot. Ele vai te dar uma resposta. Eu não sei se você acompanha o Alcaraz, Léo. Tô brincando aqui porque o Alcaraz dá muito dropshot. Muito, muito. E ele ganha ponto ali pra cacete. Muito ponto. Muito, muito. E não só ganha ponto, como acaba com a moral dos adversários. Que a galera fica pé da vida de ficar tomando aquelas curtas, né? Então, assim, a habilidade dele, a capacidade dele é enorme em conseguir colocar os dropshots. Então, para ele funciona muito essa jogada, né? Agora, se para você é uma jogada segura, eu acho que você pode usar mais do que o normal. Mas o normal é não usar tanto justamente para causar surpresa. Agora, pensa bem. Se você tem um cara que é um adversário seu, que o cara joga três passos para trás da linha, fica dando pancada lá, só que ele fica três passos para trás da linha. Gente, eu daria curta o jogo inteiro. Eu ia encarnar o Alcaraz em mim, com muito menos competência, lógico, né? Mas eu ia tentar muita curta, né? Então, assim, acho que você tem que avaliar a sua capacidade, né? A questão da imprevisibilidade, se não está se tornando muito previsível, como eu falei, da questão da previsibilidade, né? Porque se o seu adversário já está sacando que você está dando muita curta, ou os momentos que você dá curta, então ela passa a ser menos eficaz, né? O negócio é dar o drop e subir a rede ou ficar no fundo? Ou dar o drop e subir para a rede? Quando você percebe que o seu adversário vai chegar mal na bola, pode subir para a rede. Você teve noção que a jogada foi muito boa? Sobe, porque daí é só você finalizar no bolê. Na teoria é fácil, né? Mas basicamente é isso. Pode subir sim. Você não vai subir se realmente você achar que ele vai chegar inteiro, e aí vai ser arriscado você subir e tomar uma passada, porque o cara vai chegar com o tempo para acelerar, né? Agora, se o cara chegar catando a bola, tipo, bem baixa, tipo, lá no chão, abaixo do nível da rede, você concorda comigo que é difícil ele tirar uma aceleração de uma bola tão baixa? Ele fazer uma bola sair de lá de baixo, fazer uma curva por cima da rede, é muito mais difícil. Agora, se o cara chegar no drop com a bola aqui em cima, ele vai cacetar você no meio dos peitos. Legal, hein? Essas são boas perguntas. Valeu, Léo. Para receber mais conteúdos aí, segue o perfil do Instagram, arroba eu amo jogar tênis oficial, tá bom? Gente, muito legal, muito obrigada por hoje, obrigada pela participação, pelas perguntas, tá bom? Espero que vocês consigam aplicar aí as ideias que a gente conversou hoje na live. continuem firmes no tênis aí, sempre tentando se melhorar, se melhorar a cada dia, né? Pensando bastante na autossuperação, claro que às vezes vencer um adversário ajuda a gente a ter noção se está melhorando ou não também, mas o foco principal é sempre pensar em você e evoluir a cada dia, tá bom? Um beijão, valeu, Nicoluzi, um beijão, tchau, tchau, até a próxima.